Passar por vários empregos, por mercados diferentes, ousar, crescer, quebrar, se recuperar, mas não desistir nunca. Esse é o papel do empreendedor. E hoje eu converso com o cara que é a figura desse mercado, dessa trajetória. Hoje eu converso com Carlos Alberto Carneiro Leão, diretor comercial da Cicloenergia Solar. Betão, meu amigo. Obrigado, bicho. Muito obrigado a você, meu irmão. Filho de Carlos Alberto e de Dona Eliane, casado com Priscila, pai de Maria Antônia, começou tentando estudar engenharia? É, minha vida profissional começou numa área que eu achava que ia dar certo, porque meu pai era professor de engenharia, minha família tinha uma construtora, e eu resolvi trilhar por esse caminho, porque eu queria sentir o cheiro de cimento. Mas depois que eu comecei a sentir o cheiro de cimento, eu vi que minha vida era com gente, era me relacionar com pessoas. E aí, muito cedo, estudando, nem foi estagiado na Odebrecht? Pois é, eu passei dois anos e meio na Odebrecht, tive um aprendizado inicial profissional muito forte, muito grande, porque é entregue pra gente uma responsabilidade muito grande. A gente, desde o início na Odebrecht, começa a tomar conta de obras. Então, isso nos trouxe uma responsabilidade que eu não tinha até então. Mas não era a tua praia, né, Beto? Pois é, eu tinha um prazer muito grande, porque eu estava trabalhando com pessoas, mas não da forma como eu queria, como eu achava que devia ser. Eu tinha um potencial diferente. E aí, na primeira grande guinada da tua carreira, tu resolve largar a faculdade e fazer marketing na Escola Superior de Marketing? Pois é, na verdade, surgiu uma oportunidade e eu resolvi trilhar ela. Um convite de um amigo meu, Marçal, que me chamou pra um desafio, até então inusitado e inesperado da minha vida, de trabalhar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pra reativar a revista do ITA. E fomos lá, eu fui com a cara e a coragem, ele acreditava no meu potencial de escrita, de relacionamento. E fomos lá e fizemos um trabalho interessante, porque a gente reativou a revista, que creio que saiu até hoje. O ITA em São José dos Campos, é isso? O ITA em São José dos Campos é essa famosa faculdade, que muitos já fizeram testes dela e não conseguiram passar. É verdade, tem escolas, inclusive, que tem turmas específicas pro ITA, né? Exatamente, eu tive um aprendizado muito grande lá com o relacionamento que eu criei. E aí você volta e vai trabalhar numa agência de propaganda? Pois é, voltei pro Recife, voltei depois desse momento em São Paulo, São José dos Campos, e fui trabalhar na Aliança Propaganda. Bati na porta, era o Luiz Geraldo, o grande ícone da publicidade nordestina, e entrei lá, na área de criação, trabalhei com Lina Rosa e Sérgio Pires, dois grandes ícones da publicidade, e passei um tempo lá. Foi outro aprendizado, o tipo de aprendizado, foi um aprendizado dentro de escritório, na área de criação, tive verdadeiras aulas todos os dias com aqueles dois profissionais, mas definitivamente o meu caminho não era esse. Você veio construindo com vários segmentos, vários mercados diferentes, o que talvez hoje tenha essa sua bagagem. Na Lidomec, onde você investiu numa empresa gigantesca, você começou fazendo mexã. Eu comecei lá, como freelancer de merchandising, o vulgo espanhador de prateleira, e tive a oportunidade, através de, modestamente, muito trabalho, crescer muito lá dentro. Saí do freelancer de merchandising, e três meses depois, fui contratado como executivo de negócios dentro da Lidomec. Dentro da Lidomec, tive a oportunidade de trilhar muitos caminhos lá dentro, e tive um aprendizado muito grande, na minha opinião, o melhor vendedor que já passou pela minha vida, que foi o Paulo Roberto Monteiro, que fez a marca Teachers e a marca Bontila aqui no Nordeste. Subi para Sub-Fizu, depois gerente de produto, e fui gerente regional aos 28 anos de idade. Depois veio o Philips, Atol, Natural da Vaca, enfim, várias empresas que, para currículo, talvez não fosse tão interessante. Mas eu imagino o quanto capacitado você não foi para viver esse teu desafio hoje como empreendedor. É isso? Pois é. Todas essas empresas que eu trabalhei, multinacionais ou grandes empresas, elas tiveram um papel fundamental no meu aprendizado, porque eu tive que viver em vários ambientes. Verdade. E eu tive que aprender e aprender a desaprender com algumas coisas que eu via lá dentro. Então, foram de um grande aprendizado para mim, sem dúvida nenhuma. Você se relacionou com grandes executivos e com grandes empresas, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas importantíssimas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu tenho espelhado a minha vida até hoje, profissionalmente, e tenho certeza absoluta que cada passo que eu dei, certo ou errado, não tenha dúvida, foi de muita importância na minha bagagem profissional. Beto, ter passado por tantas empresas, ter tido um turno de alto na carreira, já não era a tua veia empreendedora fazendo com que você não se satisfizesse, mesmo com grandes resultados? Também, também era isso. Mas eu acredito que muito desse turnover era uma insatisfação com o ambiente que eu estava. Eu precisava de algo mais. Eu estava vivendo naquele momento, eu estava querendo crescer, mas talvez não visse, naquelas empresas que eu estava, uma possibilidade de crescimento. Isso sim, eu queria estar num local onde eu não visse teto, sem dúvida nenhuma. Mas esse é um perfil do empreendedor, né? Talvez eu fosse empreendedor e nem soubesse disso. E da onde veio isso? Porque teu pai é um cara, um professor, extremamente correto. E, Tia Eliane, eu acho que não tinha nenhuma veia empreendedora. Da onde você acha que veio essa... Talvez do teu tio? Não, eu acredito que venha muito da minha transformação de vida. Leitura, pai rico, pai pobre, quem já leu. Eu fiz muita descoberta cultural e educacional na minha vida, que me fez ver que ser empreendedor, ou buscar seu próprio caminho, dá muito mais futuro às ideias, ao crescimento profissional, do que estar ligado fisicamente e emocionalmente à empresa. A gente é o que hoje, pelo que a gente passou. Mas olhando pra trás, você teria feito alguma coisa diferente? Não, não, não. Não que eu tenha acertado sempre. Mas eu acho que onde eu cheguei agora, eu estou tão satisfeito que eu tenho certeza que tudo que eu trilhei fez parte desse caminho. Quais são, pra essa galera mais jovem, pra esse mercado tão nem mudança, quais são os grandes conselhos pra quem está começando hoje, Beto? Rapaz, eu não uso dar conselho pra ninguém. Mas eu diria que o que deu certo comigo foi a constante insatisfação. Foi o tempo todo estar insatisfeito com a minha situação. Eu não queria estar naquela situação que eu estava por mais de um ano. Era sempre querendo crescer, sempre querendo mudar, sempre querendo inovar. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, nessa trajetória minha de vida que já tem mais de 20 anos. Então imagina agora nesse mundo que a gente está. E quando foi que surgiu a primeira oportunidade de empreender? Essa oportunidade surgiu de um convite de um grande amigo meu, que me convidou pra abrir junto com ele uma distribuidora. Até então, eu não tinha conhecimento nenhum de administração, de economia. Meu foco sempre tinha sido de área comercial. E ele me chamou pra esse desafio. Eu aceitei. Criamos uma distribuidora de produtos de higiene e limpeza. Essa distribuidora durou cerca de 4 anos. Mas foi um verdadeiro aprendizado. E eu tirei de verdade muitas lições nessa empresa. Eu pude aprender muito claramente que uma empresa não pode ficar na mão de uma única pessoa. Você tem que saber delegar, tem que saber confiar, mas até um certo limite. A confiança é importante ser dada, mas você tem que saber o limite de ir até onde dar essa confiança. E concorrendo com empresas muito grandes, né? Pois é. Essa empresa que a gente abriu teve pouquíssimo investimento. Então, teve que ser massa encefálica e suor pra gente sobreviver. E a gente começou no início do segundo governo da Dilma. Então, imagina o mercado que a gente pegou. Verdade. Complicado, né? Muito complicado. Mas mesmo assim, vocês conseguiram 4 anos aí de um resultado interessante. Foi um êxito. Pra mim, foi um êxito. E realmente, hoje, eu sei onde eu errei. Exatamente os pontos que eu errei. E que fatalmente eu não errei de novo. Era uma representação? Não, era uma distribuidora. Então, vocês precisavam de capital? Precisavam de capital, mas não tínhamos. Então, tivemos que trabalhar do zero sem capital. Os caras não queriam investir? Não viam essa possibilidade? Não, não era perfil da nossa empresa, da empresa que a gente representava. Distribuía investir nos distribuidores, não. Também não pensaram em buscar um sócio investidor? Não, sem sócio. A gente não queria sócio. Estava satisfeito com o que tinha. E quais foram as grandes lições que você não faz nunca mais? Confiança, cega. Eu acho que é fundamental. Você não pode confiar em ninguém cegamente. E não centralizar as decisões. Você ter a oportunidade de ter de seu lado pessoas competentes que você possa confiar profissional e pessoalmente. Aí você está feito no time. Prospectar clientes de todos os tamanhos, com uma marca nova, com uma marca que vocês estavam desenvolvendo no mercado, foi fácil, Beto? Não foi fácil, mas houve um ponto que foi fundamental para que a coisa fluísse e desse certo. O relacionamento. O relacionamento é fundamental naquele caminho que você queira trilhar, seja de forma pessoal ou dentro de uma empresa. Sempre dê valor a seus relacionamentos. Porque é através dele que você vai conseguir, sem dúvida, trilhar um caminho de sucesso. Daqui a pouquinho eu volto conversando com Carlos Alberto Carneiro Leão, meu amigo Beto Boy. A gente volta a conversar com Beto Carneiro Leão, diretor comercial da Ciclo Energia Solar. Beto, você me disse que tinha que ser o primeiro empreendimento, foi a distribuidora, mas não foi. Quer saber como é que funcionou a empresa de caldinhos? Pois é, velho. Assim que eu saí da Lai do Mec... Era caldinho do Beto, não. Não, caldinho saradão. Caldinho saradão. Extraordinário. Pois é, quando eu saí... Quando eu saí da Lai do Mec, eu tive uma dificuldade. Tive uma grande dificuldade de me recolocar. Eu tinha saído de uma posição muito alta, com a idade ainda muito baixa, e para todas as oportunidades que eu ia buscar, eu era tido como superdimensionado. Então, as empresas não me aceitavam. Verdade. Então, houve essa dificuldade, porque, segundo as empresas que queriam me contratar, está acima das ofertas que estavam dispostas. Então, eu me juntei com um amigo meu, e a gente tomou a iniciativa de empreender, pela primeira vez, que foi fazer um caldinho na praia. Um caldinho com o pessoal padronizado. Buscamos patrocínio da Caninha 51, e conseguimos. Quer dizer, a gente fez naquele momento, estou falando em 2000, algo que não existia até então. Então, a gente lançou o caldinho saradão. E, enfim, ficamos um certo tempo. Só que existia um grande problema nesse empreendimento. Nós não entendíamos nada de caldinho. Então, a gente tinha que depender dos profissionais que faziam o caldinho, que eram contratados nossos. E aí, meu amigo, quando você não tem controle sobre o seu estoque, não tem como dar certo. Essa é uma grande lição para o empreendedor, né? É, foi a primeira. Entender um pouquinho sobre o seu mercado. Entender é o mínimo. Mas você vê hoje, né? Você está falando de 20 anos atrás, não é isso? 2000? 2000. Estava estudando ainda, estava junto com a faculdade, não foi? 2000, sim. Hoje, você tem pessoas padronizadas, várias pessoas vendendo para uma mesma marca. E esse cara conseguiu, não por coincidência, caldinho do Leandro, que é o que é na praia. Esse cara está... As pessoas relacionam a marca dele, a qualidade. Claro. O Leandro, o caldinho do Leandro é do Leandro. O Leandro é quem pega na massa, o Leandro é quem sabe como fazer o caldinho. Nós não. Nós pegamos um pessoal que fazia caldinho, muito gostoso, e resolvemos padronizá-los. E aí, nos tornamos sócios de um deles, mas não tínhamos controle sobre os estoques. Então, amigo, não tinha como saber, efetivamente, quanto era vendido por nós ou por eles. Então, era muito difícil. Complete a frase. Que cresça já botão. Mas com educação. Com o maior orgulho. Conta aí, velho. É empreendedorismo. É história da minha vida. Há 19 anos, eu tentei trilhar pelo caminho da política e resolvi ser candidato a vereador em Jaboatão. Só que existia um problema, dois problemas que inviabilizaram a minha candidatura. A primeira, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha verba. A verba que eu tinha foi o valor exato de uma caixa de teachers. Então, minha campanha foi movida financeiramente ao valor do que é uma caixa de whiskey teachers hoje. Em segundo lugar, eu quis ser candidato em Jaboatão enquanto todos os meus conhecidos votavam em Recife. Então, a soma desses dois fatores certamente viabilizou o meu sucesso. Cara, você sempre foi muito competitivo, né? Você sempre gostou de ganhar. Mas tem uma história que você quis bater num amiguinho por causa de uma concorrência? Lá em Pipa? Não, não estou ligado nisso, não. Você se ajudou com seus amigos para bater num amigo que estava paquerando? Não, bem. Senta aqui em tu? Não, você que está dizendo. Não, para ele. Você disse da minha namorada. Você queria ficar com a minha namorada? Concorrência. Concorrência sua, desleal. E quando eu quis ir para cima para conversar, surtiu o efeito de uma briga. Não era. Era apenas um... Eu só queria ficar colocando seu lugar. Minha nossa senhora. Depois de uma passagem pela Davene, aí você finalmente passa a ser representante comercial? Isso. A representação comercial também foi um dos passos que eu dei para empreendedorismo. Essa é empreendedor, representante comercial... É demais. É demais, Beto. Fundamentalmente por um motivo. Fundamentalmente. Administração de tempo. Isso. Então, a principal dificuldade para alguém que sai de uma empresa, seja ela do tamanho que for, é lidar com o seu próprio tempo. Você vai ter, teoricamente, muito tempo disponível. Isso. E você tem que saber usar esse tempo a seu favor. Tem outro desafio grande, eu fui representante por muito tempo, que é o seguinte. É como uma franquia. Você tem a força do produto, mas você não consegue colocar a sua gestão, a sua força de trabalho, do produto dos outros, que é no tempo da decisão. Exatamente. Não é isso? Você tem uma limitação. Até que, buscando uma tendência de mercado, aparece a oportunidade de mexer com a energia solar. Pois é. É interessante como surgiu na minha vida a energia solar. Eu recebi um prospecto de um amigo que tinha trabalhado comigo anteriormente, na Tambaú. A Tambaú foi uma empresa que eu trabalhei familiar e que eu tenho uma admiração muito grande por todos que estão lá. É uma família extremamente unida, que leva da sua casa para dentro da empresa os preceitos de lealdade, de fidelidade e de compromisso com o que está fazendo. Então, a Tambaú foi outra grande escola que eu tive. A Laidomec e a Tambaú foram definitivamente as duas grandes escolas que eu tive, cada uma por um motivo. Então, a energia solar surgiu porque um dos profissionais que tinha trabalhado comigo dentro da Tambaú me convidou para ser franqueado dele numa empresa que ele era gerente de energia solar. Até então, eu nunca tinha ouvido falar de energia solar. Isso eu estou falando há pouco mais de dois anos. A gente tinha ouvido falar do potencial de placas solares, mas não que efetivamente ela podia estar para um próximo agente. Então, eu não dei valor de início, porque eu estava muito focado na minha empresa, até então aquela empresa de distribuição. Mas, meses depois, eu peguei o prospecto e fui ler. Ao ler, me deparei com uma nova vida, uma nova oportunidade que até então eu não tinha enxergado. Um mercado gigantesco. Um mercado gigantesco, uma oportunidade de você produzir sua própria energia, sair do chamado mercado cativo, você sair das mãos das concessionárias que controlam absolutamente tudo na sua vida em termos de energia. E isso fez com que eu começasse a me interessar e buscar saber mais a respeito. Não tive a oportunidade de trilhar esse negócio com esse meu amigo, porque exigia uma joia, um valor de joia muito grande, mas fiquei com aquilo na cabeça. Posteriormente, em conversa com um dos meus amigos, o Vander Ribeiro, que estava morando naquele momento na Austrália, conversei com ele por telefone e expus que eu tinha ouvido falar dessa energia solar, que estava estudando a respeito. e eis que, como sinal do destino, ele também na Austrália estava estudando sobre isso. Sendo que na Austrália, por ser primeiro mundo, a evolução do mercado de energia está muito além da gente. Mais perto da China, né? Mais perto da China também. Então, a distância física de lá ajuda e, principalmente, a cabeça das pessoas ajuda. Então, ele se encantou com essa ideia, voltou para o Brasil, juntos começamos o que, ao meu ver, para mim, é a melhor oportunidade da minha vida. Hoje, eu tenho certeza que eu estou trabalhando naquilo que me completa. Beto, a gente consegue mensurar o tamanho desse mercado? Leandro, definitivamente não, porque a energia solar veio como uma espécie de libertação. Então, com a energia solar, com a oportunidade de um simples consumidor produzir sua própria energia, isso nos leva a um tamanho de mercado ainda imensurável. Nos vários acertos do novo governo, talvez uma coisa que se eu pudesse falar com o presidente sobre uma mudança, seria um olhar um pouco mais carinhoso para a questão ambiental. Mas, na semana passada, ele tomou uma decisão que impactou direto no mercado de vocês. Pois é. Eu diria que vai além do presidente. Pela primeira vez, depois de anos, eu vi, e é muito interessante isso, pessoas da esquerda e da direita falarem a mesma coisa. E como foi bonito a gente ver que, independentemente dos lados que aquelas pessoas estejam, estavam olhando para um único objetivo, o melhor para a sociedade. E o presidente, naquele momento em que ele foi extremamente infático e feliz, ele fez o que, eu acredito, a maioria dos presidentes que a gente já teve não faria, que foi encarar um lobby absurdo, que era o lobby das concessionárias. Verdade, eu achei muito corajoso também. Muito corajoso. Porque a gente está falando em algo irreversível, porque a sociedade é a estrutura de gerações, é o meio ambiente, a gente tem, eu gosto muito de dizer que não existe jogar fora porque o país é o sol, só temos um planeta. Exatamente. Para você ter ideia, Leandro, como a gente está posicionado, hoje o Brasil ocupa o 11º lugar do mundo em energia solar, tendo uma irradiação muito superior à grande maioria dos países do mundo. Então, quer dizer, a gente está muito aquém do que deveria estar. Quais são os grandes entraves para que essa tecnologia, para que esse tipo de energia limpo acolhe? São basicamente três entraves. O primeiro deles é o desconhecimento. A gente se depara com a maioria dos nossos clientes e eles ainda não conhecem de energia solar. Muito normal isso. Em segundo lugar, o mau conhecimento. Eu ouvi falar que é isso, eu ouvi falar que é aquilo, eu temo pelas mudanças de lei que vão acontecer e acabam não botando para frente um projeto que não tem como dar errado. Em terceiro lugar, o gargalo financeiro. Energia solar é extremamente barata, mas obviamente que exige um investimento inicial. Esse investimento inicial pode ser retirado em até três anos de payback. Então, é algo que a gente não tem como não dizer que é um excelente negócio. Quais são as grandes fontes de financiamento e como é que está a ciclo solar hoje? As principais fontes de financiamento são as fintechs que estão chegando fortíssimo no mercado que estão com taxas atrativas de juros e principalmente burocracia zero. Em até três dias você consegue ter o dinheiro depositado na sua conta. E os bancos tradicionais que estão apenas agora se ligando na oportunidade que é a energia solar. Quanto a ciclo, Leandro, eu estou extremamente feliz com o que a gente vem conquistando. Hoje a gente tem uma equipe que me dá um orgulho muito grande de fazer parte. A ciclo é hoje uma empresa pequena, a gente faz questão a dizer, somos uma empresa pequena com a cabeça enorme e ilimitada. Isso não tem teto, nós não temos teto. A gente vai até onde o mercado deixar que a gente vá. E se depender da gente, não temos limites. Quem quiser encontrar você ou a ciclo? A gente pode ser encontrado através principalmente do nosso site www.cicloenergia.com O ciclo é com K. E lá a gente vai ter toda a boa vontade de explicar a vocês o tamanho dessa oportunidade de sair desse mercado cativo e produzir sua energia limpa, renovável e ter um retorno financeiro que você não imagina. Obrigado, Beto. Valeu, meu irmão. Sucesso, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu. Galera, se você quiser ver essa entrevista na íntegra, ela está no YouTube, no Empreendedoido e segue a gente no Instagram arroba empreendedoido underline oficial porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Fique agora com Conexão Criare. Movida por sonhos, desafios e transformações, a Criare atua há 10 anos na área da educação, desenvolvendo pessoas através do conhecimento. Uma das expertise da Criare está no desenvolvimento e na aplicação de soluções de aprendizagem com foco em educação tecnológica. Nas instituições de ensino, nós atendemos aos segmentos da educação infantil até o ensino médio. Entre os produtos e serviços da Criare, nós realizamos, promovemos assessoria técnico-educacional, formação de professores, workshop, palestras, cursos, como também promovemos torneios e eventos em geral na área de educação. O colesterol alto é uma doença silenciosa, que pode ser causada pelo uso excessivo de álcool e dietas ricas em açúcares e gorduras. É uma doença silenciosa que pode ocasionar ganho de peso, pode causar entupimento dos vasos sanguíneos, infarto ou levar à morte. Atividade física moderada e caminhadas podem reduzir o colesterol. Consuma mais frutas, vegetais e fibras. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal. Preço baixo e sua saúde em dia.